Olá, amados, graça, paz e prosperidade a todos vocês. Como vocês estão? Vamos ver se está tudo bem aí. Tudo bem? Como estão vocês? Deus é bom e fiel em todo o tempo. Áudio e imagens estão bom para vocês aí. A gente está com uma instabilidade aqui. E quando há esse tipo de situação, o áudio não se... Ah, estou vendo aqui. Está ótimo, graças a Deus. Que bom tê-los aqui, acertar essa câmera. Não estou no estúdio hoje porque estão me preparando para hoje a nossa palestra poderosa. E eu creio que Deus vai abençoar muitos vocês. Eu estou com... Engraçado, né? Eu estou com grande expectativa sobre esse tempo. Estou com grande expectativa sobre esse tempo. E espero verdadeiramente que Deus possa destravar. A gente está vendo o Brasil economicamente. Se vocês não estão atentando, atentem. O pessoal aí do Nordeste tem reclamado do comércio. Aqui no Sudeste também, né? Dificuldade. A gente já está vendo isso no comércio. A gente já está vendo isso no Brasil. A interação financeira está difícil. Muita gente com dificuldade financeira. Só que nós temos que ser mais astutos, mais ágeis, mais perspicazes que os filhos das trevas, né? Nós, como igreja, precisamos ser muito mais... Cristãos, precisamos ser muito mais inteligentes em todos os níveis. Inteligência espiritual, emocional. Não podemos ficar esperando. Ah, e Deus vai fazer, e Deus vai fazer. Deus sempre faz. Eu sempre digo isso, gente. Deus sempre faz. Deus nunca deixará de fazer. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Precisamos sempre fazer a nossa parte. Que Deus vai fazer. Eu não duvido, meu irmão. Nem um minuto, sequer. Eu duvido que Deus irá fazer algo por nós, em nós, pelas nossas vidas. Porém, me preocupo muito quando vejo o povo de Deus sofrendo, principalmente nessa área que diz respeito à finança, que é o que traz mais sofrimento para nós, né, querido? Junto com a enfermidade, junto com a falta de saúde, é o que traz mais perturbação para todos nós. É uma realidade. Então, nós estamos aqui nesse momento, opa, estamos aqui nesse momento, buscando uma interação bem maior, bem mais digna diante de Deus, com Deus, para que possamos, ao final de tudo, como diz o apóstolo Paulo, a gente conseguir ficar de pé, né? Ok? Deus abençoe cada um de vocês de forma poderosa, plena. Vamos chegando, deixando o like. Deixe o like, assina as notificações. Vamos ver quem está aqui com a gente. Olha aí. Joana Dark, Adelvani, Mônica, Alessandro, Marco Antônio Vieira. Sim, discipulado é benção. Ontem, discipulado, hein? Oxa, aliás, toda semana, né? Graças a Deus, Deus é muito bom para nós, tem nos dado informações que são tremendas para a nossa vida. Tudo isso que a gente estuda aqui, irmãos, às vezes eu fico meio constrangido de alguns temas, porque dá a impressão que você quer ensinar os outros a serem ricos. Pelo amor de Deus, irmão, a gente quer ensinar as pessoas a serem libertas. Riqueza é outro propósito, né? Isso aí é outro assunto. Riqueza não é para qualquer um, riqueza é uma formação, ser rico, ser milionário, ser multimilionário. É outra história. O que a gente tem, o nosso propósito aqui hoje é trazer as pessoas um entendimento de vida. E aí o que você vai fazer com esse entendimento, cabe a você, né? Isso aí, Pereira, a gente tem que entender o que está acontecendo. Eu também já estive em dívidas, assim, de eu perder sono de tanta dívida na minha vida. Eu não tenho noção. Ô Ana, um abraço, bombom maravilhoso de Cupuaçu. Amo Cupuaçu, gente. Eu sei que todo mundo gosta mais de açaí, mas eu sou fã do Cupuaçu. Cupuaçu do Norte, ali, do Pará. Da região amazônica, né? Como um todo. Então, o que acontece, gente? A gente precisa entender que há mecanismos no mundo espiritual, mecanismos humanos, sociais. E a gente vai falar sobre isso hoje um pouquinho aqui na resenha. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu estou vendo o Brasil decaindo. Vocês estão acompanhando um pouquinho? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo com o Brasil? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo aí com o nosso ministro da economia, Haddad? O que está ocorrendo com a economia do Brasil? Você já viu a quantidade de impostos, a sobretaxações que eles estão fazendo conosco? O pessoal fica brincando da SHEN, do site. A partir de 50 dólares, taxações. Eu, por exemplo, eu sou importador de relógios. Uma das atividades que eu tenho é importação de relógios. Eu parei de importar relógios por enquanto, porque os impostos estão vindo com 80%, 90%. Como é que se pratica uma venda de um importado? Que eu quero buscar mais barato, para vender mais barato, para poder... Então, como é que eu posso comprar um perfume importado, por exemplo, da Europa, da União Europeia, dos Estados Unidos? Se eu vou chegar aqui, eu vou pagar o dobro. Você já viu quanto é que está um perfume? Eu não sei aí. Um perfume bom aqui, né? Carolina Herrera, Paco Rabanne, Lancome. Se você pegar, dependendo do perfume, começa com 600, 700 reais. Isso com 50, 30 ml. Um perfume de 100 ml hoje, na... Eu estou falando porque eu trabalho com isso, tá, irmãos? Não porque eu uso demasiadamente. Um perfume hoje, eu vi nas lojas, eu vi na Riachuelo, na Renner, vi em lojas especializadas, em vários shoppings aqui, 800, 900 reais, é um absurdo. Quem é que pode pagar 800, 900 reais por um vidro de perfume de 100 ml? Gente, não tem como. A gente tem que comer. Isso é... Wellington, eu estou nessa vibe. Você entende? Aí você vai dar 500 reais num perfuminho de 30 ml? Gente, eu parei de vender por enquanto. O pessoal fala, ah, você tem... Eu falo, não, porque está caro, eu sou justo. Não, não vale a pena. Está muito caro. No meu caso, eu estou comprando outros perfumes de outros países, com fragrâncias muito boas, mas que não são conhecidos no mercado, mas que estão metade do preço. Estou trazendo perfume da Índia, estou trazendo alguns perfumes, algumas de segunda linha da França, que são muito bons, que são valores muito menores. Eu acho que o perfume importado chegando a um valor de 300 e poucos reais, 400, você paga no cartão em 5, 6, 7, 8 vezes, porque são realmente perfumes de qualidade muito superior. Não tem. Mas até mesmo, compra o Malbec. Vai ver quanto é que está o Malbec na Boticária. Vai ver quanto é que está o perfume top da Natura. A gente está falando de perfume importado, né? De marcas internacionais. Mas tá, procura a Natura, procura a Boticário para você ver um perfume. Vai ver. Não está, porque é um processo de economia. Não tem a ver com o preço do produto em si. A nossa economia está decadente. A nossa economia está ruindo. Gente, a nossa economia está ruindo. Poupe dinheiro. Invista naquilo que realmente vale a pena. Poupe dinheiro. Tá bom? É tempo de guardar. É tempo de guardar e é tempo de poupar. Investir pontualmente. Pontualmente. Invista pontualmente. O que é pontualmente? Tem que ser algo seguro. Seja um investidor. Seja um investidor bem seguro. Seja alguém que... Isso. Se você tiver dívidas, sana suas dívidas primeiro. O dinheiro na mão tem que sanar dívidas. Não, a Boticário tem perfumes maravilhosos, gente. Se eu falar que a Boticário tem perfume ruim. Pelo amor de Deus. É que ela, por prática, é um preço um pouco menor. Ela se coloca quimicamente abaixo dos perfumes internacionais. Principalmente da linha francesa. A linha europeia. Mas tirando isso. Os perfumes da Boticário. A perfumaria Boticário é uma boa perfumaria. Uma perfumaria brasileira. Ela é uma boa perfumaria. O Malbec é conhecido internacionalmente. Então, vamos entender. Estamos falando de preço. Até preço de comida, de remédios, de medicamentos. Gente, é uma coisa assim que fica. Que isso? Ah, e não está sobrando para guardar. Por quê? Vamos ter que fazer uma engenharia. É o CDB. É uma coisa bem segura, né, Jefferson? O CDB hoje, os bancos estão obrigatoriamente quase que liberando o CDB. Para que a gente possa minimamente manter dinheiro no banco. Porque até os... Gente, você sabe quantas agências bancárias estão fechando? É que muitas coisas... Olha que interessante. Muitas coisas... Gente, deixa o like, assina a notificação. Ajuda a gente aí. Muitas coisas... A mídia... Com certeza a mídia podre não vai mostrar. Né? O que acontece? A mídia hoje não está mostrando o caos econômico que está se transformando no Brasil. O Brasil está entrando num momento caótico, gente. Eu estou falando... Não estou querendo exagerar, não. Ah, você está exagerando. Gente, eu acompanho todos os dias. É meu dever. Eu sou empresário. Eu tenho três... Ó. Eu tenho três CNPJs. Tira a igreja. Né? A igreja não conta como CNPJ porque não é um negócio. Mas hoje, literalmente, eu tenho nas minhas costas três CNPJs. Eu tenho que prestar atenção em tudo o que está acontecendo com a economia. Eu tenho que prestar atenção nos preços de tudo. Até Correios. Você sabe... Gente, a postagem está caríssima. Qualquer... A gente tem postado Bíblia aí. A gente manda a Bíblia para o norte do Brasil. A postagem de algum... A Bíblia tem um quilo, trezentos e oitenta, um quilo e quatrocentos gramas. Gente, a postagem para a Bíblia, para a parte do norte aí, custa setenta, oitenta reais. Gente, como eu vou pagar oitenta reais para mandar um produto que está mais caro que mandar para fora do Brasil? Porque isso é um reflexo da má gestão do nosso atual governo. Ok, gente? Então, não... É complicado. É difícil. Infelizmente, estamos vivendo... Agora, gente, não é só uma coisa de Brasil, tá? É uma coisa mundial. Nós vamos começar hoje. Eu convido vocês a participarem da nossa palestra. Hoje, temos uma palestra que é às dezenove e trinta horas, convidando vocês a participarem conosco. Às dezenove e trinta horas, vamos falar justamente sobre essa questão, tá? Porque o que a gente está vivendo hoje humanamente só vai ser resolvido espiritualmente. Vou repetir. O que estamos vivendo hoje humanamente só irá se resolver espiritualmente. porque, olha, gente, eu já fiz quase todos os cursos de economia, administração, RH, acompanho tudo que eu acho que é legal, acompanho a bolsa, os trades, acompanho as moedas, acompanho o ouro. Eu tenho um pouquinho de cada coisa. Eu tento ser previdente, tento ser poupador, guardando o que eu posso, me inteirando, vendendo, comprando, mas presta atenção. Há coisas que você tem que prestar atenção que não é o mundo material que vai resolver. Não é o mundo material que vai resolver. Então, você tem que entrar no mundo espiritual. Você precisa entender a materialidade através da espiritualidade. E é isso que a gente está propondo aqui. É isso que a gente está propondo justamente aqui. E aí você vai entender uma coisa interessante. A sua pobreza foi programada. Que é isso, pastor? Sim, sem teoria da conspiração. A sua pobreza foi programada. Nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui e importantíssimas para você. Porque às vezes nós pensamos assim. A religiosidade é um dos pontos altos aqui que a gente vai bater. É uma tecla que a gente vai bater muito nessa questão. Mas vamos lá, gente. Eu já comecei a resenha sem dar um oi, dar um tchau. Gente, olha só. Você não pegou o seu link? De 14 a 19 de novembro. Grande Congresso de Louvão e Adoração. Temos aqui o Paulo César com Logos. Marcos Góes. Batista Nova Jerusalém. Batista Atitude lá da Fernanda Brum. Com Felipe Fonseca. Também teremos este que vos fala. Com a equipe de louvor da Igreja Batista Palavra Viva. Sim, Kátia. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim. Pode deixar. Então, nós estamos aqui. chamando você para participar conosco deste tempo de louvor e adoração que é importante. É importante que você guarde contato com o Salvador. A gente hoje vai falar de questões financeiras, prosperidade, miséria e escassez, mas nunca abandonando o meu estágio espiritual. Nunca deixando para trás nada espiritual pelo material. Ok? Lembre-se disso. Nunca. A palavra aqui é nunca, never, jamais, jamais. Nunca abandone o mundo espiritual por algo material. Muito pelo contrário. Saiba usar o lado espiritual para gerar abundância para o material. Lembre-se que as pragas desciam em Faraó, no Egito, por causa de Faraó. Mas o povo hebreu, não era judeu. O povo hebreu que estava em Goshen, que na Bíblia está como Goshen, o povo que estava em Goshen, no Egito, não era atingido por nenhuma miséria. Não era atingido por nenhuma praga. Por quê? O espiritual de Deus estava sobre ali. Eles estavam protegidos por uma palavra, por uma chancela, por uma promessa e por uma ordenança. Quando a gente está fechado numa ordenança, nenhuma miséria... Aí você vai entender o que o salmista diz. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos... Porque, na verdade, isso tem a ver com a proteção. Aquilo que Satanás reclamou de Jó. Acaso tu não cercaste Jó com uma sebe, com uma cerca? Pegou? Pegou o conceito? Pegou a chave? Então é isso. Esse é o aspecto. Gente, hoje nós não temos aniversariantes. É isso mesmo? Não tem aniversariante hoje aqui na resenha? É ruim. Vai aparecer alguém daqui a pouco aí. Tem que ter alguém na aniversariante. Cadê os aniversariantes? Tem que ter. Tem, sempre tem. Amém, Nicolás. Deus abençoe, amado. Nicolás ou Nicolás? A Nicolás está com assento. Perdão, Nicolás. Deus abençoe a cada um de vocês, gente. Paz, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês de forma tremenda e poderosa. Você é aniversariante? Então vamos. Amanhã. Amanhã. Temos aqui aniversariando o Reinaldo e a Letícia Batista. Reinaldo e a Letícia Batista. Amanhã é primeiro. Gente, amanhã já é novembro. Acabou o ano. Meu Deus do céu, gente. Que nervoso. Gente, acabou o ano. Ah, Joelma e Marcos, hoje 10 anos de casado. Ô, Joelma e Marcos, Deus abençoe. Parabéns por esse dia. Abençoado na vida de vocês, tá? Deus abençoe. Vanessa, dia 3. Então daqui a pouco a gente está junto. No nosso... No dia 3. Dia 3 é sexta-feira. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe tremendamente. Meu aniversário foi domingo. Ô, Daniel, parabéns. Atrasado, né? Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Em todo o tempo. Ok. Que mais? Aniversariando. Então amanhã só. Então na quinta-feira estamos de volta, né? Hoje a mãe do Renato. Ah, Renato. A mãe da Renata. A Dona Maria Tereza. Renata, manda um abração pra mamãe. Um beijão, viu? Dona Maria Tereza, um abração nosso aqui. Deus abençoe. Deus abençoe tremendamente vocês. Gente. Opa aí. Você pediu. Você olha. Olha aí. A galera que pediu. Hoje temos os nossos adolas. Eles não falam de quê? Anime. Olha aí, gente. Pode? Pode? Olha os nossos adolas falando de animes. Às quatorze horas. Quatorze? Não, perdão. Às quinze horas. Adolas Podcast com Ana Carolina, Ana Clara, Lucas e João. Atenção, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Ok? Hoje, Mulheres Segundo Coração de Deus. Hoje é aniversário. Ah, mas qual o seu nome, minha amada? A gente pode botar o seu nome aqui. Eu sei que você está com o nickname aí, com o pseudonome, né? Mas para o seu perfil, que deve ser um perfil de alcance para um propósito. Mas dê o seu nome. Jesus bom. Deus abençoe. Olha, cinquenta anos. Jubileu de ouro. Que bom. Graças a Deus pela vida de vocês, gente. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Lembrando, lembrando, lembrando. Doze anos de casado, Leandro. Deus abençoe a vida de vocês também, gente. Maísa, novinha. Fazer com o pessoal. Idade de Cristo. Falei, que isso, irmão? Você quer dizer que eu estou pronto para morrer? Quando o pessoal fala assim, 33 anos. Irmão, Jesus teve de zero a 33 anos, né? Teve de meses, dias, meses, um ano até 33. Então, falar que a idade de Cristo é complicada. Ele teve 33 idades, tá bom? Deus abençoe, gente. Deus abençoe tremendamente. Hoje, Aníbal, quero presente. Pode pedir presente, ué, irmão. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Recados dados. Lembrando a vocês. Lembrando a vocês. Hoje, às 19h30 horas. Hoje, nós temos a nossa palestra. Vamos falar sobre abundância, pobreza, riqueza, miséria, mas com base no mundo espiritual. Não vou falar de física quântica. Não vou entrar na questão. A resenha hoje está preparando. A resenha de hoje a gente vai preparar para que você entenda bem o que é ou como funciona essa questão. Eu custei entender isso. Gente, é cansativo você lutar pela sua vida, pela prosperidade. É cansativo. Eu sei que é. Eu já tive vários negócios. Eu já tive lojas. Eu já tive várias lojas. Eu fui dono de várias lojas, irmão. Fali tudo. Como assim, pastor? Fali tudo. Como você conseguiu? Não é questão de ser conseguida, não. Não é questão de conseguir ou falir ou não. Nem todo mundo que está falindo está falindo porque é incompetente. Ou está falindo porque não gosta. Ou porque está falindo porque é gastão. Claro, tem as questões, com certeza, humanas. Tem as questões administrativas. Só que eu fui fazer curso. Eu fui para a faculdade fazer gestão de recursos humanos. Fui fazer marketing. Gente, eu fiz tudo quanto é curso. Mas mesmo assim, infelizmente, a coisa não andava. E aí você se pergunta, por que a coisa não anda? Porque tem aspectos que vão muito além. Vão muito além da questão humana, da questão administrativa. E a gente vai descobrindo isso ao longo da vida espiritual. Gente, siga-me aí lá no TikTok, no Instagram. Nós estamos entrando lá. Sim, precisamos influenciar. Chega de baboseira. Chega de cabeça de camarão nesses aplicativos. Eu não gosto. Sou muito sério com vocês. Não sou tão fã assim. Mas estou lá para a gente poder fazer uma balança. Eu entrei no TikTok recebendo strikes. Recebi três strikes. Que legal. Um por causa da Vivi. O outro por causa não sei de quê. Falei, gente, até aqui vocês nem deixam entrar no aplicativo. Já vão me dando strike, irmão. Os caras já me strikearam lá e estavam avisando. E ontem me mandaram... Esse dia me mandaram assim. Se você for mais uma vez notificado, a sua conta poderá ser suspensa. Eu falei, pô, Deus. Nem entrei, já vou sair. Legal. Nem entrei, já vão me expulsar do TikTok. Só o sangue de Jesus. Já me deram um recado. Três recados. Se você novamente nos afligir. Se você novamente vier aqui para tocar terror no TikTok, nós vamos te expulsar, pastor maluco. Só faltou falar assim. Só faltou aí a dizer assim. Ô, maluco, fica no YouTube lá que eles te aturam. Aqui a gente não vai te aturar muito, não, irmão. Não vem para esse papo aqui, não. Aqui é TikTok, hein. Aqui é só besteira. Não vem com essas palhaçadas falar sério demais aqui, não. Não vem trazer assunto sério, não. Aqui é aplicativo para besteira. Aqui é lixo. É zoeira. Tu vem tocar um negócio sério aqui e a gente não quer. Falei, meu Deus, o TikTok está me expulsando. Aloprei o TikTok, irmão. O TikTok já está... Mas é, o TikTok está me expulsando. Já mandou avisar mais uma. A gente te expulsa daqui, seu doido. Vem para zoar. Não vem para ficar falando de Deus, orando. Ah, ô Jesus, é mole. Olha, falei, foi aqui, Ana. O TikTok está me expulsando. Já me travou cinco vezes já. Acho que vai me travar mais uma. Se me travar mais uma... Falei, gente, poxa vida. Mal cheguei aqui. Nem dei o pé no TikTok. Estou sendo quase convidado a ser mandado embora. Instagram, não sei. Instagram já me bloqueou também umas duas vezes. Não, eu sou o rei dos bloqueios. Sou o rei do bloco. YouTube, dois, três, num canal, duas vezes no outro. Cinco blocos no YouTube com dois canais. Cinco blocos no YouTube. Por isso que o canal não anda. Eles me bloquearam, botaram na Shadowband. Aí o Instagram já me bloqueou duas vezes também por alguma coisa que eu falei lá. E o TikTok agora nem cheguei. Falou, já conhecemos a tua fama. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. Aleluia. Ah, irmão, faz parte. A gente vai tentando, né? O negócio é não se render ao sistema. Não pode se render ao sistema. Se se render ao sistema, aí esquece. Não se renda ao sistema. Ok? Não vos conformeis com esta era. Entra lá. Eu sou intrujão. O mundo tem que me aturar. Tem que me aturar. O mundo tem que me aturar. Então não adianta. Não é isso? O mundo tem que me aturar. É assim que funciona. Tá bom? Vamos então para a nossa resenha, porque hoje nós temos a palestra e vamos dar... E vamos justamente... Eu tinha... Com certeza, Ednei, eu sei disso. Só que é o que eu falei. Eu estou ali na intenção de fazer alguma diferença. Até que possa. Ô, Leandro, um abraço, meu amado. Deus te abençoe tremendamente. Eu lembro de você. Glórias a Deus, Leandro. Um abraço, queridão. É... Tic-tac, tic-tac, criado no inferno. Vamos lá, amados. Sua pobreza foi programada. Você crê nisso? Eu não cria nisso. Essa coisa da predestinação. Predestinação, mas não foi programada por Deus. Antes que alguém diga assim, ah, Deus nos colocou dessa forma para que sejamos... Não, Deus não. Não põe Deus nesse rolo, não. A primeira coisa que nós vamos compreender é que Deus não fez o homem para a pobreza. Pobreza nenhuma. Nem financeira, nem espiritual. Vamos lá, vamos entender uma coisa. Engenharia social. Não tem a ver com dinheiro. O que é engenharia social, amados? Engenharia social é um controle dos mais ricos sobre os mais pobres, dos mais poderosos sobre aqueles que não têm poder, que não têm voz. E por mais que possa sugerir aqui na minha fala um papo de esquerdista, eu quero dizer para você que o socialismo, o socialismo, na teoria, no papel, ele é muito bom. Então, no papel, as propostas, as teorias de algumas questões socialistas, aí eu não vou falar de Marx, estou falando de um cunho geral, você vai ver que até alcança, aborda ou, de certa forma, abarca palavras de Jesus sobre os pobres, os desassistidos. Você vê a igreja, a igreja em atos, pegando os bens e dividindo para que as pessoas tenham comida, tenham bebida, nenhum bem era de ninguém. Você vê que isso aí é o quê? Quando você vê lá em... Quando você vê lá em atos os bens sendo dados, os ricos dando os bens, e os pobres recebendo comida, as viúvas sendo amparadas, os órfãos sendo amparados, então você vai ver a própria história de Jó. Jó fala que ele era o marido das viúvas e o pai dos órfãos. Ou seja, você vai ver que a Bíblia fala justamente de repartição e no sentido de compartilhar e não doar. O processo de doação, ele veio, na verdade, dos senhores do mundo. O que é o donativo? O que é o donation? O que é a doação? A doação, aparentemente, a palavra doação parece bonita, né? Mas ela, do ponto de vista governamental, é uma prisão. Bolsa Família, cheque cidadão. Esse tipo de programa governamental, ele é escravo. Cotas. Eu conheço, eu tenho amigos, a minha igreja, acho que 40, 50% da minha igreja, até um pouco mais, é de negros. Estamos no Rio de Janeiro, né? É Rio, Bahia e África. Os lugares têm mais negros. Então eu converso com a minha membresia, converso com o meu povo lá, e a gente aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, pelo menos da minha parte, nunca me vi. Fui criado no subúrbio, meus coleguinhas de futebol, tinha muito, morena, até minha avó, meus tis, a parte da minha família toda é negra, mulato, negro. Então nunca passou na minha cabeça ver o negro, ver mulato, ver moreno. Não sei, não faz sentido. É estranho, né? Não faz sentido para mim. Talvez para outras pessoas no sul, mais ao sul, aquela coisa toda de... Mas para quem está aqui no Rio, na Bahia, em Minas, sei lá, não faz sentido essa diferenciação entre... Eu acompanho muito o Guto Zacarias, de São Paulo. Gosto muito daquele deputado. Acho legal. E ele, entre outros negros, fala uma coisa interessante. Nós não precisamos de cotas. Nós não queremos cota. A cota, na verdade, é uma escravização do negro. É uma escravização da periferia, é uma escravização da pessoa que está na comunidade. É uma escravização, é uma captura, é uma cooptação, gente. É uma cooptação da pessoa, da área social da pessoa. Então, quando você cria cotas para negros na faculdade, cotas... Porque o certo não é dar cota, é dar à pessoa meio sustentável, dela crescer, dela ser alguém, dela ser uma pessoa, dela pertencer à sociedade, independente da sua cor, independente da sua etnia. Até porque todos somos brasileiros. A gente tem que entender o seguinte, a nossa nacionalidade está acima da nossa cor. Esse papo de eu sou preto, eu sou índio, isso é papo de esquerdista. Esse papo de o índio, a pessoa índia, a pessoa negra, a pessoa parda, para com isso. Isso é escravizante, gente. Isso é uma engenharia social. Isso é uma engenharia social dos poderosos. Isso é uma engenharia social para escravizar as pessoas. E a gente entra nesse papinho, e o sabe? Esse papinho de a pessoa preta, a pessoa branca, a pessoa morena, mulata, parda, índia, bababá, bababá, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem que enxergar nisso. Amém, Renato? Sabe? A gente tem que enxergar isso e sair dessa engenharia social. Sabe? Essa coisa que é um processo de educação, que nos leva a um controle e que nos leva a escassez. Vocês entendem? Nos controla com esses papinhos mirabolantes políticos, esses papinhos, essas narrativazinhas de esquerda à direita, esquerda à direita. A gente fica dividido, um bando de tontos, dividido, com raiva do outro, só porque o cara é preto, o outro fica com raiva porque ele é branco, porque ele tem dinheiro. É! Abaixa o burguês! O burguês, o burguês acorda às 5 horas da manhã, amigo. O burguês trabalha sábado e domingo, erradamente. Eu acho que aí... O burguês dá emprego para 300 pessoas. O burguês paga o imposto que a gente não tem noção do quanto o cara paga imposto numa indústria. Entendo? O burguês... Ah, ele mora na barra, ele mora em Alphaville, ele tem helicóptero. Cara, mas ele plantou para isso, cada um com seu nível de vida. Eu não tenho inveja de quem tem muita coisa, não, gente. Eu só fico entendendo. Poxa, esse cara plantou e se ele roubou e se ele fez alguma coisa de errado, uma hora vai chegar. Meu irmão, a fatura do mundo espiritual... Os boletos espirituais não atrasam. Coloque isso na sua cabeça assim, ó. Boletos espirituais não atrasam. Os boletos espirituais chegam. Chegam. Não adianta. Se roubou, se traiu, se sacaneou, se... Vai chegar. Então, não esquenta a tua cabeça com isso na vida da pessoa. Agora, fica também, abaixa a burguesia, esse burguês, o nosso presidente fala de televisão, que o rico tem três, quatro televisões, ele é um maluco, um insano, e compra um sofá de 60 mil. É isso que nós temos hoje no Brasil. Uma esquerda de iPhone, uma esquerda gourmet, comunistas. Preste atenção, gente. Há um rapaz, e ele é negro, acho muito interessante isso, de direita, e eu estou vibrando em ver negros na direita. Eu estou vibrando. eu acho muito bom porque são pessoas pensantes, não caem nessa historinha de, ai, eu sou vítima porque o povo brasileiro não gosta de preto, só sou maluco. Isso aqui não é Escandinávia. Isso aqui não é a Suécia. Aqui não tem povo, aqui nós não nascemos de um povo nórdico. Pelo amor de Deus, há algumas colônias, alemãs, suíças, por aí, mas nós somos miscigenados, para com isso. Já falei, meu pezinho está lá na cozinha, minha canelinha é fina, está na cara, olha para mim, aqui tu vai ver canela fina, canela de preto. Pelo amor, toda a minha ascendência de negros pela parte da minha mãe. Então vamos lá. Quando eu vejo um negro assumindo uma coisa que ele falou, ele fala assim, olha, presta atenção, o pobre vem com esse papo de, ai, direita, e biriri, e bora lá, vamos lá. Pobre tem iPhone? Tem. Pobre tem videogame? Tem. Pobre tem tênis de marca? Tem. Pobre tem TV a cabo? Tem. Pobre pega Uber? Pega. O que o pobre não tem? Educação. O que o pobre não tem? O pobre não tem o quê? Saúde. O que o pobre não tem? Acesso às coisas boas do governo. Então vamos lá. O capitalismo dá ao pobre a possibilidade de ter o que o rico tem. Como ele vai fazer? Você vai se endividar, pagar no cartão milhões de vezes, mas dá a possibilidade dele ter um iPhone mais, o último iPhone, o último Samsung, dá a possibilidade de ter televisão de 75 polegadas na sala dele, ainda que a sala dele esteja dois palmos. O problema é dele. Agora, quem é que dá saúde? Quem dá educação? É o Estado. Então, quem é que falha? Não é o segmento, não é o capitalismo quem falha, quem falha é o Estado. E justamente o Estado que se propõe a ser socialista não dá nada para o cidadão. Então vamos entender que há em nós aqui um processo de educação, controle e escassez. O que nós chamamos de pobre, na verdade, tem um pouco de tudo que pode ter. Assim que ele puder, ele se esforça, ganha, pega o dinheiro, pega um cartãozinho, compra, paga a prestação, pega cartão emprestado, mas ele consegue ter, ele consegue ter o celular, ele consegue ter o tênis, ele consegue ter o tênis, ele consegue ir ao cinema, ele consegue passear, ele consegue ir à praia, ele consegue. Agora, o que nós não temos que o Estado não nos dá? O Estado não nos dá saúde, não nos dá cultura, não nos dá lazer, não nos dá educação, não nos dá segurança. Então, vamos deixar de ser hipócritas. A gente tem que tomar muito cuidado. Essa educação e esse controle nos leva à escassez. e aí, o que acontece conosco que é o pior? A gente entra com toda essa bagagem na igreja evangélica. E o que é igreja evangélica? Carro, claro que tem carro, Conceição, com certeza. Tem carro. Com certeza. Mas, o que é pobreza, o que é riqueza? A gente tem que parar com esse discurso de pobreza e riqueza. A gente tem que parar de ficar dividindo, dicotomizando as pessoas. Você é rico, você é pobre, você não tem nada, você é miserável. gente, nós temos povos que estão na linha da miséria, ponto. O que é a linha da miséria? Não tem nada. Aí eu vou dizer para você, não são pobres, são miseráveis. E o Estado deveria fazer algo para que um país como o nosso não houvesse pessoas, crianças, idosos, miseráveis, morando de frente a valas de céu aberto, com doenças, comendo o resto de comida nos lixões. Isso é degradante para o ser humano. O ser humano não foi feito para isso. O que nós temos são miseráveis e classes sociais que vão ascendendo conforme o seu poder aquisitivo. Morar bem, morar mal é uma possibilidade e que todos nós lutemos para morar bem. O bairro onde eu moro é horrível, eu não escuto de ninguém, mas onde eu posso estar é o lugar onde Deus tem me colocado e não tenho esses anseios loucos de ir para a Barra, de ir para... Meu filho já falou pai, vamos para o Leme, pai, vamos para o Leblon. Falei, vou fazer o que lá, cara? Estou fora, estou correndo, quero saber, eu estou feliz onde eu estou. Ponto final. Acabou. Eu dou o meu jeito. Agora vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós vamos ver que nós somos influenciados educacionalmente porque essa engenharia social que vem sobre nós não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com muito mais do que isso. E aí quando você compreende que isso é um controle para gerar escassez, você acaba desde gerações e gerações construindo esse fardo que na verdade vem lá de trás como um fardo espiritual. E aí você pode ter maldições espirituais, as suas crenças, as suas lendas que te levam a ter isso, a sua religiosidade, feitiçaria da rua. Vamos por parte. Primeiro, a maioria de nós vê esse mundo com maldições espirituais. 99,9% de nós vem. Pois todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Em pecado eu fui gerado, em pecado concebeu minha mãe, o Davi fala isso no Salmo 51. Então vamos entender a questão das maldições espirituais. Todos nós viemos malditos. Até que, até que Cristo se manifesta, até que Cristo manifesta a sua vida em nossa vida e nos redime. E isso é muito importante. Quando Cristo vem, nós podemos cantar quando Jesus estendeu a sua mão quando ele escendeu a sua mão para mim Eu era pobre é justamente que o posicionamento que temos dentro da engenharia social é quebrar essas maldições espirituais, esses espíritos malignos que ficam sobre nossas vidas pesando os nossos ombros. Agora, como é que alimentamos isso? Alimentamos isso com as nossas crenças e lendas e religiosidade. porque ao nos voltarmos para o cristianismo eu vou falar de evangélicos, porque 99% aqui 99% aqui é cristão evangélico e tem católicos, espíritas, sempre com muito respeito e carinho agradeço a estada deles aqui conosco e aqui a gente não está promovendo a igreja X nem Y promovemos Cristo, ponto final. O que acontece? Nós devemos reconhecer numa autoanálise e hoje vamos falar sobre isso às 19h30 sobre o que nos prende, o que está acontecendo aqui conosco, o que tem nos prendido, o que tem nos prendido nesse mundo, por que nos comportamos como nos comportamos, por que estamos vivendo desse jeito, por que nós infelizmente entramos nessa linha tão complicada e tênue entre pobreza, escassez, miséria, não, não creio que aqui alguns, podemos ter dificuldades, mas creio que aqui no canal não há ninguém miserável, eu entendo que não, até porque os miseráveis nem acessam a internet, smartphone ou coisa parecida tem. Então vamos compreender o que nos para, os que nos barra nesse momento. Essas crenças, elas deveriam ter sido lendas extinguidas. Quando Cristo vem na nossa vida, as lendas e crenças que nos mantêm presos, aprisionados, elas precisam ir embora. no entanto, eu vejo ainda muitas igrejas, muitos ministérios, muitos pastores, líderes, presos a uma série de crendices, por exemplo, gente, os envelopes mágicos, pelo amor de Deus, exterminem isso da sua igreja, pastores. Pastor, se o senhor é sério, se o senhor é inteligente, se o senhor é homem de Deus, e eu estou aqui falando com respeito e carinho, para com os envelopes mágicos, pelo amor do senhor, isso empobrece, isso embrutece, isso engana, isso faz com que as pessoas sejam bloqueadas de crescerem em Cristo, a prosperidade do reino prometido a Abraão, isso é bloqueado, isso é mágica, isso é lenda, isso é feitiçaria de alma, esses envelopes mágicos, essas campanhas mirabolantes, sabe, cria crenças e lendas, a pessoa recebe pela fé, uma ou duas, uma ou duas, a maioria não recebe, 10% se receber, recebe alguma coisa pela fé e não pelo dinheiro e não pelo movimento, isso é antibíblico, é antibíblico a campanha de envelope, você entende isso? Nós precisamos entender que nós, enquanto evangélicos, eu vou falar da minha visão, da minha igreja, da Igreja Batista, a Palavra Viva, dos meus amigos, da Assembleia, da Presbiteriana, da Congregacional, da Metodista, é dízimos e ofertas, o apóstolo Paulo, e não estou baseado em Malaquias 3.10, deixando bem claro, a minha igreja não se baseia, vocês assistem culto lá, sabem que eu não uso Malaquias, trazer todos os dízimos da Cláudia 2, porque ali é um contexto judaico, é um contexto pós-exílio, é um contexto de Malaquias, nosso contexto está com o Paulo, Deus ama o que dá com alegria, Deus ama o que dá com alegria, Deus ama, vocês aí, são minhas testemunhas, qual o dia que vocês viram fazer uma campanha de envelope lá nos nossos cultos, que são transmitidos terça, sexta e domingo, escola dominical de manhã, vocês nunca verão, quando eu preciso de alguma coisa, eu digo, irmãos, preciso de 10 televisões para a sala das crianças, quem pode doar, vai ser tanto, irmãos, preciso trocar o ar-condicionado, é assim que a gente funciona, com ofertas, as claras, todo mundo vê, acabou, chegou, pagou, chega, não preciso de mais, muito obrigado, já atingimos a cota, não precisa dar mais nada, irmão, na próxima você, eu devolvo, eu mando de volta, irmãos, volte, volte, já foi atingida a nossa meta, já foi alcançada, na próxima campanha, irmão, separa o dinheiro, pronto, porque isso é um embrutecimento de entendimento, gente, isso escraviza, mas por que que a igreja evangélica e as outras igrejas fazem isso, porque essas crenças e lendas amarram as pessoas, e a pessoa está ali sempre naquela mesma vida miserável, esperando uma próxima campanha, sabe o que acontece com a campanha, vou falar para vocês do ponto de vista psicológico, a campanha para o crente, está para a loteria e jogo do bicho para o ímpio, sim ou não? Preste atenção, a campanha, sucessivas campanhas de envelope, está para o crente, como a loteria e o jogo de bicho, está para o ímpio, está sempre na esperança de dar uma pancadinha, uma pancadinha ali no porco, na águia, na cobra, isso aí com a tua sogra, vem e vai dar cobra, está sempre nessa expectativa, aí o crente que esperou na próxima campanha, ainda mais se ele ganhou alguma coisa lá pela fé, e agora que ele vai vir, pelo amor de Deus gente, nós estamos longe disso, deveríamos não estar mais nisso, e aí vira a feitiçaria da alma, aí vem a feitiçaria da alma, que é pior de tudo, esse fardo espiritual, traz para nós um desejo incontido, que não está em Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, do que pedimos ou pensamos gente, olha aí Debra, te amaldiçoou? Ah tá, se não fizer amaldiçoa, pelo amor de Deus, irmãos, eu nunca mandei ninguém sair de igreja nenhuma, mas, há coisas que se você, sai, sai, se você ver que não é bíblico, sai, eu respeito a doutrina de todo mundo, eu respeito a doutrina de todo mundo, não estou, a minha doutrina é melhor nunca, nunca, não, negativo, agora, pô, envelope para tudo, é, não, 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 para, para, o assunto não é esse, mas eu não vou entrar em questão aqui, então vamos lá, o que que nós precisamos entender aqui, queridos, é tempo da gente sair disso, é tempo da gente sair desse fardo espiritual, quebrar esse fardo espiritual sobre nós, o que acontece, você está sob espíritos aprisionadores, infelizmente, e infelizmente, acabamos que ficamos aí sob espíritos aprisionadores, e o que que eles causam, eles causam em nós, uma série de problemas, a pobreza, as sabotagens, os desejos, e nos trazem amizades tóxicas, você já notou que, quando você está no estado de pobreza, e a pobreza, não é ausência de coisas, queridos, assim como a santidade, não é ausência de pecado, a pobreza não é ausência de dinheiro, a pobreza é um estado mental, eu posso estar com 10 reais no bolso, canso de estar com 10 reais no bolso, tem um perigo no Rio de Janeiro, você está com 10 reais no bolso, o Rio de Janeiro tem que estar com 100 reais no bolso, os caras te assaltaram, te dar logo tudo, mas vamos lá, ser pobre não é porque, ah, eu estou com 10 reais, me sinto pobre, eu não me sinto pobre, porque estou só com 10 reais no bolso, é ruim, minha pobreza não está no dinheiro, o dinheiro não é a essência da, gente, o dinheiro, vamos falar isso hoje à noite, o dinheiro não é a essência da prosperidade, o dinheiro é resultado, guarda essa frase, o dinheiro não é a essência da prosperidade, o dinheiro é na verdade o resultado da prosperidade, vocês compreenderam? o ter ou não ter dinheiro é um resultado, não é a essência, a prosperidade vai além, o dinheiro é o quarto ou quinto item da prosperidade, só que o que acontece, somos bloqueados politicamente, socialmente, e aprisionados por espíritos malignos, que geram o que? Pobrezas, sabotagens, e desejos, porque você acaba desejando muitas coisas, mas o seu desejo, infelizmente, olha só, você tem dois textos bíblicos interessantes, Salmo 37, verso 4, diz assim, agrada-te do Senhor, e ele satisfará, os desejos do seu coração, mas o verso 5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, então, preste atenção, Tiago vai dizer assim, de onde vem as guerras? Das vossas lutas, dos vossos desejos, cobiçais e nada tens, olha bem, pedis e pedis mal, para o vosso próprio desejo, você está entendendo a diferença? Eu tenho pedido a Deus, não, 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 segundo o salmista, agrada-te do Senhor, e ele satisfará, os desejos do meu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, e Tiago diz, vocês pedem mal, vocês pedem para desperdiçar, vocês pedem para o próprio desejo, então, o que acontece aqui, isso é uma sabotagem, a nossa pobreza, ela vem do mundo espiritual, e nos sabota no mundo material, vocês estão compreendendo isso? Você está compreendendo isso? compreendem, que somos sabotados, porque dá uma agonia na alma, você quer ter o carro, você quer ter uma casa decente, você quer comer bem, sua casa está toda cheia de, a sua casa está toda, fazer reforma, o chão está arrebentando, os pisos estão subindo, as paredes estão com infiltração, você não tem dinheiro para pagar um pedreiro, você não tem dinheiro, mas por quê? Não tem a ver com você ter ou não ter dinheiro, meu amado, tem a ver com a sua programação, você foi programado, é uma engenharia, uma engenharia social, fortalecida, por questões espirituais, porque nós, vamos voltar os slides, você vê que aqui tudo, gente, 19h30, venha hoje, o pastor está vendendo, não, 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 fala sobre isso, você precisa quebrar essa engenharia, você tem que reverter essa engenharia, tem que sair disso, essa pobreza gera sabotagem, e pode ver o que Paulo fala a Timóteo, Timóteo, todos os que querem ficar ricos, Timóteo, Paulo não diz, todos os que são ricos, Paulo, os que querem ficar ricos, os que desejam, caem ciladas, e vão de mal a pior, você não tem que ter desejo de ficar rico, você não tem que ter desejo de ficar rico, você tem que ter desejo de descobrir a porta da prosperidade que Deus nos prometeu, é bíblico, a prosperidade é algo bíblico, em mais de 20 versículos, mais de 20 passagens, mais de 20 contextos, eu te mostro, você entende isso? Na minha estão fazendo campanha para comprar o elevador para o prédio que fizeram, amém, se a campanha é justa, irmão, se não pega, não pesa ninguém, sim, não, nós nunca vamos fazer isso, nós não queremos isso para a nossa vida, amados, Deus ama o que dá com alegria, pelo amor de Deus, isso é subversão, isso é, isso é, isso é, isso é uma indução, isso é hipnose sobre a pessoa, tem que dar seu carro, varão, Jesus vai ficar alegre, pode trazer, não tenha medo, para, para, esse discurso, gente, olha, desculpa, para mim, essa pastosada aí, é amigo do Lula, é o mesmo papinho, é esquerdista, é o papo da comiseração, da autocomiseração, sabe, é o papo de sublimação sem esforço, gente, esse papo de sublimação, é coisa satânica, tudo isso te darei, se prostrado, me adora, como é que você pode ter algo, que você tem que trabalhar para ter, então, adorando, eu tenho o que eu deveria ter como trabalho, preste atenção, adorando ao diabo, ao invés de eu receber, o que eu receberia com o trabalho, eu adorando ele, ele me dá tudo, ou seja, trabalho menos, aliás, não trabalho nada, e tenho tudo, gente, o que é isso? É preguiça, isso é maléfico, isso é diabólico, isso é engenharia de esquerda, comunista, você entende isso? Como é que é? O senhor aprova os 10% de dízimo? Não, não, porque na graça Jesus mandou os apóstolos excederem aos fariseus, tudo que os fariseus fazem, façam mais, excedam aos fariseus, só que ninguém vai pregar sobre isso, que já 10% já dá ruim, imagina eu falar para o cara que ele tem que dar 20, 30, 40, mas olha só, entenda aqui a questão, diz-me a polêmica, meu livrinho está saindo, tá? Porque sou dizimista, eu explico tudo isso, gente, na graça, o dízimo, ele entra em outra configuração, o dízimo é anterior ao judaísmo, o dízimo é anterior aos 10 mandamentos, Abraão dá dízimo, Abraão não é judeu, eu gosto, eu gosto sempre de lembrar, gente, Abraão não é judeu, Abraão é caldeu, Abraão vem da região da caldeia, ali onde está a Babilônia, onde hoje é o Iraque, então preste atenção, os povos já antigos, tanto na Babilônia, quanto no Egito, como na Palestina, como em Canaã, tinham o hábito de entregar dízimo, a reis, a sacerdotes, e a entidades, isso é história, eu não estou inventando, se você estudar um pouquinho, então o dízimo não nasceu na igreja evangélica, não nasceu, e não nasceu com judaísmo, não nasceu com judeus, o dízimo já é anterior, pessoas de vários povos e nações, olha que entendimento profundo, o que Abraão fez? Abraão foi para uma guerra, onde ele era inferior numericamente, e conseguiu, com Aner, Manheim e Skoll, vencer uma coligação de cinco reis, pegar seu sobrinho, a esposa, as filhas de volta, e esse exército deles conseguiu conquistar, preste atenção, tudo, e o despojo, o que ele fez? O despojo de guerra, é quando você numa guerra, pode ficar com tudo do inimigo vencido, o escudo, a espada, a comida, o vinho, o pão, o cavalo, o camelo, a tenda, tudo da guerra pertence a você, tudo, ok? Vamos lá, Abraão não quer o despojo, ele diz assim, conta o dízimo, dízima, dízimo, conta, separaram ali o dízimo, o que Abraão fez? Abordou várias jumentas, albardou cavalo, a Bíblia não diz quais animais, mas eu imagino que Abraão foi lá, pegou jumenta, cavalo, camelo, foi lá para Shalaim, Salém, porque lá em Salém tem um rei chamado Melquisedeque, que era sacerdote de Deus, em Shalaim, já existia Shalaim, a guerra aí, Shalaim já existia, então nós temos lá um tal de Melquisedeque, sacerdote, rei de justiça, Shalaim, o que que Abraão vai fazer? Ele vai agradecer a Deus, porque não tem uma configuração de Deus disso, Deus daquilo, a igreja tal, não existe igreja, Abraão vai até Melquisedeque, manda, na frente dele, um mensageiro para avisar, um grande homem chamado Abraão, está fazendo uma caravana de ofertas para Abraão, para Melquisedeque, Melquisedeque faz o que gente? Melquisedeque vem, recebe Abraão com pão e vinho, gente, o simbolismo disso é poderoso, o que que Jesus faz na última ceia? este é meu corpo, este é meu sangue, eu ofereço a vocês, o que que os discípulos oferecem a Jesus? Rogo-vos irmãos, Romanos 11, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, para que vocês possam compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, gente, olha bem como tem uma conexão poderosa, Melquisedeque, um rei que não se sabe genealogina, e ele vai ser citado em Hebreus, Abraão leva o dízimo para Melquisedeque, Melquisedeque abençoa Abraão, dá ele pão, dá ele vinho, aliança, pão e vinho é aliança, pão e vinho é aliança, lavar pés, lavar pés, passar perfume, dar pão e vinho, são os quatro tópicos da aliança, primeiro, deixar entrar em casa, preste atenção, essa é a chave poderosa para vocês, deixar entrar em casa, o que que Zaqueu faz? Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, convém pousar na sua casa, ele aceita, desce correndo, vai preparar a casa, eis que estou a porta e bato, isso é para o crente, não é para o ímpio não, eis que estou a porta e bato, se alguém abrir, se alguém ouvir abrir, eu entrarei e cearei com ele, é o ponto máximo da intimidade, lá no oriente, sentar a mesa de alguém, receber na sua casa, e botar alguém para sentar na sua mesa, ou você sentar a mesa da pessoa, então primeiro, sentar a mesa, lavar os pés, passar perfume, porque quando aquela mulher está lavando os pés de Jesus, o ex-leproso Simão fica falando, se ele fosse mesmo profeta, ele saberia que essa mulher é uma prostituta, é uma dutra, e ele reclama, ele diz assim, cheguei na tua casa, tu não lavou meus pés, você não me recebeu com ósculo, você não passou perfume, essa mulher está aqui me beijando, ela está limpando, o que você não fez, ela está fazendo com os lábios, com os cabelos, então vamos voltar, Abraão, estou te dando contexto, para você entender que tudo tem contexto na Bíblia, não é assim não, quando Abraão faz isso, ele está confirmando a aliança dele, material, porque ele já tinha uma aliança espiritual com Deus, sai da tua terra, do meio da tua parentela, Gênesis 12, ele já tinha uma aliança com Deus, quando ele vai a Melquisedeque, que é o rei de justiça, o que ele faz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é sua? justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, pega isso, a Bíblia se conecta como um todo, é um matrix, a Bíblia é um matrix espiritual, Abraão vai buscar justiça, o rei de justiça, ele vai lá em Shalaíma, ele vai em Salém, buscar Melquisedeque, e ele vai levar para Melquisedeque, tudo que ele conquistou, ele não ficou com nada, vem o rei e diz assim, olha, nos dá, ele fala, conversa com Manri, Aner e Skol, e os meninos dele, eu não quero nada, porque depois não quero que vocês digam, eu enriqueci Abraão, eu não quero nada, a não ser os despódios, os 10% para eu levar, para sacrifício, para adoração, para Salém. Quando ele vai a Melquisedeque, Melquisedeque faz o que? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o que já foi estabelecido no céu, Salém, Salém testemunha o céu, aleluia, quando ele vai a Melquisedeque, ele simplesmente sela o que estava já, presta atenção nisso, Deus o chama dos céus, e ele sela com sacerdote na terra, quando acontece depois disso, vem o que? Vem justamente o filho, ele recebe novamente, a presença do anjo do Senhor, com dois anjos, e aquele anjo diz o que para Sara, Sara não ria, daqui um ano tu abraçarás um filho, e o nome dele será Isaac, presta atenção, quando a promessa se cumpre, quando ele recebe a aliança na terra, do Melquisedeque, como é difícil explicar isso para os crentes, gente, como é pesado os crentes entenderem o contexto histórico, bíblico e espiritual, depois que ele vai a Salém, ele deixou seu sobrinho em paz, volta para casa, cronologicamente, recebe a visita de três anjos, dentre eles um era o anjo do Senhor, e ele diz, Sara, tu abraçarás um filho, daqui a um ano, você entende que a aliança na terra, eu tenho aliança com Deus, eu não dou dízimo, eu não dou oferta, porque você precisa consolidar a sua aliança na terra, com sacerdotes sérios, com igrejas sérias, com propósitos sérios, sem envelopinho, sem power rangers, sem mirabolância, sem promessa de que você vai enricar, vai ganhar um iate, que vai comprar um jatinho, para, isso é subversão, isso é feitiçaria, nada a ver com evangelho, isso não tem nada a ver com bíblia, estou te trazendo aqui textos bíblicos, te comprovando, mostrando a você contexto com texto, não é o que eu acho, é o que eu leio, é o que eu entendo, é o que é, a noite, João Matheus, a noite estamos aqui para fazer isso aí, tá bom? e aí você está cheio de amizades tóxicas, cheio de problemas, tem que sair dessa escassez, tem que sair desses momentos, infelizmente, que te trazem esse fardo espiritual de maldição, de crenças e lendas, religiosidade, de feitiçaria da alma, e começa, essas campanhas de feitiçaria da alma, espíritos aprisionadores, tomando conta das nossas vidas, infelizmente, aprisionou o pai, o avô, vai embora, pobreza, sabotagem, cheio de desejo, e aí o cara quer ficar rico, aí Paulo fala o quê? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento que nos vestir, estejamos contentes, ora, os que querem ficar ricos, Paulo não diz, ora, os que são ricos, os que querem ficar ricos, caem em tentação e se lado, e em muitas concupiscências, insanas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor é dinheiro, não é o dinheiro, o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males, e alguns, alguns, Paulo não diz todos, alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores, gente, as bênçãos de Deus não provocam dores, se o seu dinheiro tem dores, é porque não foi abençoado por Deus, não foi Deus quem te deu, o dinheiro que Deus te dá, não lhe provoca dores, você passa a ser bênção, você passa a ser empregador, você passa a ser doador, você passa a ser a pessoa que abençoa, você é a pessoa que está sempre abrindo o porto, você passa a ser mordomo de Deus, nada vemos nesse mundo, e nada voltaremos com ele, mas entenda, a raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor, e aqueles que tentam ficar ricos, eu não tenho que tentar ficar rico, nem você, esquece, na prosperidade o dinheiro é consequência, na prosperidade o dinheiro não é a função da prosperidade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, só a justiça, e Paulo diz, tendo que comer, vestir e calçar, ele não fala de marca, amém Gil, glória a Deus, é isso aí, porque gente, é uma aliança gente, você pode pagar, vamos lá, Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dono de Deus, ninguém pode pagar pela salvação, ponto final, agora o dízimo é uma aliança, Deus fez algo nos céus para você, e você na terra conclui essa aliança, ao querer ser dizimista, você não pode ser obrigado a ser dizimista, eu não obrigo ninguém na minha igreja a ser dizimista, nem em vez de ser papo não, aqui não, meu irmão, não quero que você seja obrigado a ser dizimista não, porque amanhã eu não quero que você diga assim, eu sou dizimista porque meu pastor me ameaçou, não entro com essa base, isso não tem base bíblica, aí pega lá Malaquês, é com maldições, não, ali fala de pacto, Malaquês fala de um pacto que eles não estão cumprindo com Deus, Deus não está amaldiçoando porque as pessoas não dão, Deus não está entrando em processo de maldição porque eles não dão o dízimo, Deus está falando assim, vocês estão sendo amaldiçoados porque não cumprem promessas, não cumprem pactos, e aí o que acontece conosco, nós ficamos dentro de um padrão emocional, um padrão financeiro, o que você é emocionalmente, é o que você será financeiramente, dinheiro emocional, e é espiritual, o que, preste atenção, estudando psicanálise, psicologia, vou dizer para você, o seu dinheiro tem a sua cara, tem a sua energia, se você é mão de vaca, nono correia, tio patinhas, sai de baixo, se você é o perdulário, a perdulária, sai de baixo, você tem que ser controlado, você tem que ter o espírito de José, de Daniel, você tem que ser como Davi, um ofertante que ama a Deus, um amante de Deus, apesar dos seus pecados, alguém que tudo que Deus, não, quando ele pega a ira de Arão, ele não quer, não vou dar nada que não me custe, quanto é, eu vou pagar, eu preciso pagar bem pago, preciso pagar bem pago, e oferta para Deus, tá, ô Vivi, primícias para mim, são ofertas, e a primícia para mim, é o dízimo também, a gente tem que tomar cuidado, gente, com a desvirtuação, de algumas teologias, de alguns caras, e pô, eu não vim aqui falar mal de pastor, nem de igreja de ninguém, gente, mas pô, tem uns negócios, eu não peço primícias na minha igreja, a primícia que eu peço, é comida para ação social, né, não entro nessa de, meu irmão, você, a pessoa fala assim, ah, aí eu, eu, eu falo assim, irmão, vamos lá, diz uma coisa aí, Deus vai tirar a tua salvação, se você não entregar dízimo? Não, não, uma coisa, nada anula o sangue, nada, quando eu falo nada, batismo não anula o sangue, dízimo não anula o sangue, uma vida de pecado, não é que anula o sangue, é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, se alguém vive na prática do pecado, João vai dizer na sua epístola, que esse não é de Deus, porque aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, peca, mas não vive na prática do pecado, então, cuidado, nada anula o sangue, é bíblico, não, quem está desempregado, não tem a ver, porque ele não é abençoado, porque não dá dízimo, Deus sabe o que você tem, gente, acabei de falar, prosperidade não tem a ver com dinheiro, gente, o dinheiro, o dinheiro, na verdade, é a consequência da prosperidade, você entende isso? O dinheiro é a consequência da prosperidade, vamos compreender uma coisa, você precisa compreender, que Deus não precisa do nosso dinheiro, gente, vamos lá, Deus precisa de dinheiro de alguém, dinheiro é uma coisa humana, nós não fomos criados para ter dinheiro, dinheiro foi uma consequência de civilização, da queda do homem, ponto, nós caímos, aos poucos fomos, nos agrupamos, chegamos ao chamado processo povoamento, tribal, civilização, a questão do escambo e das trocas, foram trocados por um símbolo, os povos foram crescendo, criou papel moeda, criou ouro, a prata, pronto, então vamos lá, você não é abençoado, porque dá ou não dá, você é abençoado, e é isso que o nosso curso, a palestra hoje vai propor, não é o que você dá na igreja, não é o que você oferece, gente, existe um princípio, o princípio da mutualidade, o princípio da mutualidade, o princípio da troca, princípios do dar e receber, sabe por que a maioria de nós, vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, sabe por que a maioria de nós não tem abundância, porque a gente é muquirana, e eu não estou falando de dadismo na igreja, a gente é muquirana com os outros, a gente vai dar presente para as pessoas, a gente vai lá e se constrange de comprar um presente caro, já notou que a gente quando vai dar presente para os outros, a gente não dá presente caro? Você já notou isso? Que quando a gente vai comprar, é uma lembrancinha, você tem cartão, você tem dinheiro, por que você vai dar lembrancinha no aniversário dos outros? Mas se for para você, você quer presente caro, então já começa aí a tua muquiranice, a tua muquiranice, eu quando dou algo para os outros, eu quero dar coisa boa, a tua muquiranice, preste atenção, dê para as pessoas aquilo que você gostaria de ganhar, dê para as pessoas que você ama, para quem você considera, aquilo que você gostaria de ganhar, eu não gosto de nadar, eu dou perfume bom e caro, eu dou relógio, eu dou, não estou aqui me fazendo, eu dou, quem me conhece sabe, eu dou o melhor, porque eu dou como se estivesse dando para mim, dou presente fora do aniversário, aprendi uma coisa, a pessoa não tem que estar no Natal, aniversário, eu dou presente, olhei para o cara, está precisando de um relógio, está precisando de uma blusa, eu vou lá e vejo, vou lá e compro e dou, é, sei que estou te dando, é teu, Deus te abençoe, a minha prosperidade vem daqui, liberalidade, liberalidade, minha mão está aberta a todo tempo, para liberar, sou liberal, os crentes são muquiranas, crentes são suvinas, crentes são mão de vaca, eu não estou generalizando, mas a maioria dos crentes, eles ficam tão preocupados, e não, isso, gente, voltamos lá, isso é engenharia, gente, você já notou, vamos lá, vocês vão rir um pouquinho, mas vamos lá, já notou que você faz um retiro, algo no carnaval, no, 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 veja o crente no café da manhã, já viu o crente no café da manhã, come como se fosse a última vez, por quê? Porque ele não sabe quando vai voltar para o hotel para comer, que ele vai voltar para o café com pão em casa, então ele vê mamão, melão, ah, meu Deus, nescau, ele fica doidinho, ele vai tocando piano ali na mesa, você já notou isso? Ele chega, e na hora do almoço, misericórdia, todas as carnes, todas as carnes, arroz, feijão, come em casa, bah, 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 por que isso? Aí a pessoa fala assim, é falta de educação, ah, pode ser, mas o que está no inconsciente do malandro? Irmão, não sei quando é que eu vou comer essa piquinha de novo, eu não sei quando é que eu vou comer esse cupim de novo, ah, eu não sei quando é que eu vou comer, então ele come, come, mas come, repete, come, preste atenção, é, isso aí, Marco Antônio, quando vai na festa, leva o tupperware, bolsinha para levar, gente, isso só reflete a mentalidade da pessoa, isso só reflete a mentalidade da pessoa, essa é a mentalidade que ela tem, glutonaria, por que? Porque ela não tem a condição de provê isso na sua própria casa no dia que ela quer, ela não pode ser, hoje eu vou comer uma piquinha, vou lá, vou lá comprar um meio quilo, um quilo de piquinha, que você não precisa comprar uma peça, vou lá e compro, hoje eu vou comprar um, sabe, vou comprar, vou comprar uma alcatra, vou comprar, vou fazer lá na minha chapa, não é todo dia, eu vou lá e compro, ah, mas eu não tenho dinheiro, se eu for fazer isso, já falei que não é questão de dinheiro, é questão de mentalidade, se você pegar três lanches do McDonald's, você compra um quilo de picanha, se você parar de comer no Habibs, se você, mas por que? No Habibs eu compro, o dinheiro que eu gasto, eu como cinco pessoas, eu, minha mulher, meus quatro filhos comem, para de comer no Habibs, que é porcaria, para de comer no McDonald's, que é porcaria, faça um arroz gostoso, uma farofa, faça um molho à campanha, faça aí uma salada de maonese, tudo em casa, põe na chapa lá a sua picanha, faz um bife grosso, tua família toda vai comer uma comida de qualidade, algo gostoso. Então, a mente está escassa, a mente é escassa, mas não vê que são comandos, comandos, vamos falar sobre isso hoje, comandos que você pegou desde criança, McDonald's, porque você merece sempre mais, dois hambúrgueres, alfácil, o que acontece com você? Queijo molho especial, cebola, piques, num pão com gergelim, oh, é Big Mac, uma porcaria, uma porcaria, uma porcaria o Big Mac, eu prefiro arroz, batata sotê, uma alcatra, não é? Uma carne assada, carne de panela, mas eu gasto tudo com McDonald's, eu gasto tudo com Habibs, eu gasto tudo com girafas, eu gasto tudo com... Arroz da Piamantese, isso aí. Então não tem a ver com você ser pobre ou ser rico, tem a ver com esse estado aqui, que é o estado, o padrão emocional, o seu padrão financeiro. O seu padrão emocional é o seu padrão financeiro. Então você está sendo levado a um padrão emocional, você está sendo levado a um padrão financeiro, você está sendo levado a esse padrão, e esse padrão leva você à falência, esse padrão te leva à frustração, esse padrão faz com que você não tenha o carro que você gostaria de ter, não tenha a casa que você gostaria de ter. Sabe, não tem aquilo que você gostaria verdadeiramente de ganhar. E aí olha o que diz a palavra de Deus. Preste atenção. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas dores e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Que texto lindo diz aí, gente. Esse texto me emociona, fiz até uma música com esse texto aí. É maravilhoso. É maravilhoso. E sob as suas pisaduras, nós fomos sarados. Você entende isso? Aí Paulo vem e corrobora isso lá nas suas epístolas. Gente, que coisa maravilhosa. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós. Olha o que Paulo vai dizer. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós. encravou, sabe, o que estava lá. Ele removeu totalmente o que era contrário a nós. E cravando na cruz, e tendo despojado principados e potestades, exibiu abertamente, triunfando deles na cruz. Vocês estão entendendo, gente? Pelo amor de Deus, a obra já foi feita. Esse ministério de Cristo já nos trouxe para a liberdade. E a gente vive numa escassez, dependendo de SUS. Ah, porque plano de saúde é caro. Ah, porque comprar um carro não dá. Gente, é uma questão de planejamento, é uma questão de administração, mas é uma questão espiritual também. Sabe, é uma questão de você compreender onde nós podemos aportar, gente. Hoje, na palestra, eu vou trazer isso para vocês, muito mais. Hoje eu estou dando aqui o esquenta, como diz o pessoal do mundo aí. O esquenta, o esquenta. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Gente, nós estamos debaixo da édida graça. Você entende isso? Nós estamos na graça. O Filho de Deus nos libertou, para que sejamos livres em todos os aspectos. Hoje, convido vocês a estar comigo aqui, às 19h30, novamente aqui. Às 19h30, vamos ter uma hora, uma hora e meia de palestra. E vamos entrar nos aspectos espirituais mais profundos. Eu fiz a resenha de propósito para que você pudesse, para que você possa, daqui, dar um salto para de noite, falar, poxa, pastor, agora, porque eu vou usar o que eu falei hoje agora para vocês. Então venha, vem estudar comigo. Gente, eu não vou ensinar ninguém a ficar rico, porque eu não sou rico. Começa por aí. Não vou ensinar ninguém a ficar rico, porque eu não sou rico. Eu sou próspero. Eu tenho tudo o que eu desejo. Eu espero no tempo de Deus, eu planejo, eu economizo, eu me esforço, acordo cedo, trabalho muito, me canso às vezes, às vezes tomo um puxão de orelha, ou sossega aí, irmão. Eu tenho que dar uma descansada. Mas, ó, uma coisa eu digo para vocês, nós não precisamos viver na escassez. Não deveríamos viver na escassez. Tenho problemas? Tenho, claro que tenho. Tenho demandas terríveis. Tenho quase perco o sono. Porque tem coisas para resolver. Tem coisas de justiça para resolver, inclusive, com relações financeiras. Mas, ó, em nome de Jesus, deixa Deus tirar você. Deixa Deus buscar você. Deixa Deus tirar você desse estado. Ele vem nos libertar. Amém? Gente, Deus abençoe vocês. Até daqui a pouco. Deus abençoe os aniversariantes. Vamos orar, agradecer a Deus por cada um de nós, por cada um que fez aniversário. Lembre-se, a sua pobreza foi programada. Os donos do mundo, vamos falar sobre isso hoje, os donos do mundo, a galera que manda no mundo não quer que você cresça. Deus quer que você entre na superabundante graça. Tá bom? Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós somos, ó Deus, confiantes em Ti. Nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. O dinheiro para nós é uma consequência. Nunca foi, Pai amado, um objetivo. Nós não temos objetivos de ficar rico. Nós não temos objetivos, Pai, de esbanjar nada. Só temos o objetivo de viver uma vida plena, uma vida com graça, uma vida diante do Senhor, uma vida justa, uma vida qual sejamos, ó Deus, parâmetro para a sociedade. Queremos, ó Deus, nesse momento, pedir ao Senhor que venhamos da sabedoria, inteligência, graça, misericórdia. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração. Fazemos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, queridos, até mais. Deus abençoe vocês. Fiquem aí conosco. Continue. Deixe o seu like. Seu like é importante. Assina as notificações. Seja parceiro do canal. Nos ajude a crescer cada vez mais. Nos ajude a abençoar você. Não se esqueça do nosso congresso, tá bom? Deus abençoe vocês. Graça, paz, prosperidade. Sejam da parte de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.